Olá pessoas, eu sou Fabrício Borg da UFRJ e junto com os professores Fábio Borges lá da UF e o Alexandre Mello aqui do CBPF, a gente vai apresentar para vocês um módulo de ablação a laser, materiais avançados em nanoscala, que a gente vai realizar nessa escola experimental lá no laboratório de plasma aplicado. Então neste módulo a gente vai fazer uma imersão muito grande na física de materiais, vários processos de fabricação desses materiais, também na parte de entender como que a instrumentação de vácuo é importante para esses processos e a caracterização final das propriedades e ver quais as aplicações que esses materiais vão ter. Então a partir dos materiais que vocês forem produzir lá no laboratório, a gente vai utilizar algumas técnicas de caracterização justamente para conferir quais as propriedades que a gente produziu. A difração de raio-x para conferir como que está a cristalinidade desse material e algumas técnicas de superfície como XPS e microscopia eletrônica para ver como que está a rugosidade e a composição desse material produzido. Ao final desse módulo você vai ser capaz de entender melhor os processos físicos de formação desses materiais, entender ali como toda a instrumentação necessária que você precisa para a fabricação de filmes finos, utilizando especialmente pela técnica de ablação a laser e o sistema de vácuo e aprender também a caracterizar esses materiais no sentido de analisar os dados e os resultados obtidos das técnicas que a gente vai utilizar. Se você gostou da ideia do módulo, o que você vai aprender com ele, eu te convido para participar da EFESP 2023, se inscrever e chegar aqui no CBPF para fazer isso com a gente. Tchau. 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 Tchau.